Em Petrobras a gente já tem uma exploração mais avançada a respeito dos ilícitos, mas eu lhe pergunto de outros órgãos no setor da administração, além de Banco do Brasil e Petrobras. Praticamente todos os órgãos foram ocupados dessa maneira. Mas com essa atividade de arrecadação de valores íntimos? Praticamente todos, com exceção de alguns órgãos muito sensíveis que eu mesmo pedi ao presidente Lula de deixar fora desse jogo. Por exemplo, Banco Central. O Banco Central nunca participou diretamente desse jogo de cargos. O Valdemar Costa Neto, por exemplo, vocês devem ter visto pela imprensa, ele pedia sistematicamente a minha demissão e a do Meirelles, porque ele queria a diretoria de fiscalização do Banco Central, quem fiscaliza os bancos do país. Mas, obviamente, para fazer dali um centro de arrecadação do seu partido. Nós não concordamos com isso, falamos que o presidente Lula que roubar ali era um perigo, desestabilizava a moeda brasileira, não apenas uma atividade setorial. Ele acabou concordando e o PR, portanto, virou nosso inimigo, inimigo da área econômica durante todo o governo. Então, nós blindamos algumas coisas que, particularmente eu e o próprio Lula acabavam, eventualmente, concordando, que achávamos que seria muito desfuncional do ponto de vista de política econômica, etc. Fora isso, todos os órgãos, o Correios, os órgãos do setor elétrico, os bancos estatais, todos foram ocupados mais ou menos nesse modelo de distribuição de cargos para financiar os partidos políticos da base do governo. Algumas situações financiaram a oposição também. Se nós formos pegar algumas situações, como a parte elétrica, por exemplo, financiava muito a oposição também. O setor de Minas Gerais, com a CEMIG, entrava em várias grandes obras do governo federal, e os líderes da oposição de Minas Gerais recebiam muito dinheiro desses projetos. Assim aconteceu também no Submarino, na obra do Submarino, da Odebrecht, que o dinheiro ali foi mais para a oposição do que para o PT, porque tinham relacionamentos que eles tinham que dar conta. Então, as grandes obras federais, sejam elas no setor militar, sejam elas na Petrobras, sejam elas no setor elétrico, e os grandes investimentos, com exceção de áreas mais sensíveis, foram todas feitas nesse modelo. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht, numa conta corrente de disponibilidade. Recebeu o seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento do qual ele já foi condenado. Eu até uma vez discuti com o presidente se não era adequado que ele pagasse por esses bens, porque ele tinha condições de pagar, porque ele recebia também, licitamente, mas na sua empresa de consultoria, ele poderia pagar esses bens ao invés de ficar com bens ocultos. Ele disse que a biografia dele não permitia ter esses bens, mas que ele precisava. Então, também, o presidente Lula, ao longo do tempo, e principalmente no fim do seu segundo mandato, começou a mealhar várias coisas para benefício pessoal. Foi o sítio de Atibaia, o triplex, aquele apartamento vizinho do seu apartamento, em São Bernardo, muitos valores em dinheiro que eu levei pessoalmente, não sei se outros levaram, mas eu, pessoalmente, levei quase 50 mil reais, algumas vezes, ao presidente Lula.